E o Luke foi o primeiro cara da nossa época, né, digamos assim, que entrou, né, que passou no teste lá do Terceira e Sano pra fazer show com essas feras, né, que tinha o Tatá, tinha o Marcelo Mansfield, a Grace, a Agnes, né, Agnes Juliano, pô, uma galera muito foda, e ele ia lá com o taxista, com não sei o que, não sei o que lá. Eu tinha uns personagens também, mas era difícil, cara, e aí o stand-up pra mim foi muito libertador, porque, sei lá. Vai lá limpa, vai lá com a tua roupinha. É, eu senti uma liberdade, assim, quando eu fiz, mas é porque as pessoas acham que às vezes o stand-up também não tem um personagem, ele tem, ele é uma persona. Sim, sim. Se eu subo lá, fodeu, cara, não acontece nada, eu subo com sono, eu subo, mano, é, puto, eu subo com vontade de cagar, mas é um rabinho diferente, assim, entendeu? Com certeza. É um rabinho elevado a uma potência X, assim, que tá meio pronto pra tudo, pra responder, que normalmente eu não tô, normalmente eu sou o cara de normal. De boa, né? Exatamente. Entendi. Tem alguma piada nova desse, como a Fafi gosta muito? Stand-up? É, uma nova aí que, das notícias que andam aí, você já criou alguma nova aí, dos últimos acontecimentos? Não, o cara fala não, e muda o assunto. Não, tudo bem, foda-se, a gente muda o assunto. Dos últimos acontecimentos? É, tem acontecido algumas coisas. Você sabe que eu tô meio lascado, porque eu tô escrevendo meu novo show, né? Então, isso tá me zoando um pouco, assim, a coisa de, especialmente política e tal, porque eu tô trocando show. Eu tô com muita treta, indo pra outro show que nem tem nome ainda. Tô fazendo um monte de show test, inclusive vou fazer vários nos bares aqui de São Paulo. O Rio que não pega, o Rio que não pega. Exatamente, testar no bar pra depois ir pro teatro, né? Falando um pouco desse bagulho de 40 anos e tal, entendeu? Dessa idade que você começa a fazer uns barulhos do nada. Sabe que você começa a ficar velho? Como esse barulho? Barulho, percebi que eu comecei a ficar velho. Percebi antes, eu tinha uns 39 anos, fui sentar pra dar uma cagada. Exatamente. Sentei e fiz assim... Falei, caralho, que merda é essa? O que eu tô fazendo esse barulho? E aí agora eu faço toda hora, eu vou me enxugar com a toalha. Caralho, por que que vem esse barulho? Sabe o que eu faço? Pra sentar no carro. Eu vou me dar um negócio e... Por quê, né? É tipo uma celebração por você estar vivo, né? Exatamente. Exatamente. E eu começo a brigar mais com a minha esposa, porque tudo tá cansativo agora. Porque você dói umas partes, né? Dói. Quando a minha esposa fala, meu, pega essa toalha que você deixou no chão. Ah! Parece que ela tá falando pra mim, meu, vai até Osasco, pegue um café. Correndo, né? E traz. Só a toalha no chão. Então essas porra... Isso você tem razão pra caralho. Aí eu tô desenvolvendo um pouco sobre... Isso vai ser maravilhoso. Sobre essas coisas. É verdade. O carro, quando fica velho, faz barulho. Isso vai ser maravilhoso. É, mano. Né? É verdade. Eu sou escroto na academia. Na academia faz barulho. Eu não paro, ó. A minha mulher sai de perto. É. 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 O barulho escudói pra caralho. Ah, mas olha só. Isso aí não é uma coisa de idade, não. Eu faço academia e eu escuto o tempo inteiro. De bofes, assim. De outras pessoas. É, mas aí o cara tá... O meu é porra pra um cotonete, caralho. Pra levantar um bagulhinho. Pra um cotonete. Isso aí você tem razão. Isso aí é foca. Caralho, mano. É embaçado. Academia, você berra a bola? Não. Eu vou de bola. Então dá a Miguel. Nem boi da pês. Você fica assim, ó. Brincando. Não sei o que foi o pês, cara. Sabe o conflito que eu... Não, eu faço o cara feio. Mas não dá um... Não, não dá um... Não dá um berra. Tipo aquele cocô que não sai, né? Tem uns caras que dão um grito e falam... O cara tá transando na academia. É, não, mano. É demais, né? E pra perder barriga piorou também, né, mano? Não, tá louco. Caralho, antes eu... Porque eu gosto de comer, gosto de tomar umas cachaças, vocês estão ligados. Sim. Mas eu malhava no outro dia e já... Secava. Agora fodeu, mano. Agora eu malho minha barriga, olha e falo... Parabéns, perdeu o braço, campeão. Continua assim que você vai virar um graveto. E agora na viagem você extrapolou, Rabinzão? Não, na viagem... Será que eu queimei a largada alguma coisa assim? Vegas, mano. Vegas você extrapolou. Eu ganhei dinheiro e perdi depois. Na sequência. Fui no Cassani que eu quero. E Vegas, né? Normalmente é isso, né? Não, porque uma vez eu tinha trauma de cassino. Agora eu viciei de novo. Você gosta de jogar? Eu não gostava, porque um dia eu fui jogar na roleta, eu joguei errado. Joguei 100 dólares, perdi dinheiro mais rápido na minha vida, assim. Girou, eu joguei tipo 48, B vermelho, saiu tipo 7 preto, ah, perdi longe, assim. Tá. Aí eu cadê o dinheiro, cara? Só desolva, acabou, vai embora. Aí eu caralho, que merda. Daí dessa vez, o que aconteceu? Eu fiquei observando o Cassani, que eu fiquei num hotel que tinha cassino, e eu ficava vendo. Qual que não tem lá? É, todos tem. Aí eu ficava vendo. Aí eu via um Cassani que, tipo, tinha umas senhoras, e eu esperava elas levantarem. A hora que elas levantaram, tipo, um cinzeiro cheio de cigarro, assim, eu sentava. Aí eu sentei em um, cara, juro, tipo, 3 horas da manhã, fugir do quarto, né? Joguei um dólar. Largou o esposo e filha. Larguei. Joguei um dólar. Perdi. Joguei um dólar. Perdi. Joguei um dólar. Perdi. Joguei um dólar. Virou 60 dólares pra mim. Caralho? Aí eu falei, caralho, 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 ganhei 60 dólares. Imagina se tivesse jogado 100, eu tava rico, puta que pariu. Joguei 50, perdi. Puta merda. Aí eu fiquei com 10 dólares. Mas na somatória, eu acabei ficando, ganhei 90 dólares no cassino lá. Fiquei feliz. Então, senhor, no lucro, é? Saiu no lucro. Eu tenho uma estratégia boa pra cassino. Para beber de graça. É bom. Ah, sim, 60 ali, já era. Porque no cassino, você bebe. Se você estiver jogando, eles dão bebida. Qualquer bebida. Eu não bebo. Nada, zero? Nada, zero. Eu tenho esse defeito. Já fui. Defeito, não. É muito defeito. É doida, normal mesmo. Também não. Então. É o seguinte, ó. Eu pegava... Ah, vou fazer 70, não é? Caralho. Você tá bem pra caramba. Já é de plástica, já é de plástica. Isso é bom. Por isso você tá bem. Você tá parecendo... Ah, mas isso aí tem ultraformer, é bom? Não, não tem nada, pô. Ultraformer é bom. Fêmea, é engraçada, cara. Mas não, ultraformer não é nada. É só um tic-tac-tic aqui, ó. Não. É tratamento ao laser. Não, mano. Tem que fazer uma coisa aqui, não. Não, não vai cortar, não faz nada. É um aparelhinho que você põe e ele... É? É normal. Você não fica nada. Ele só aparta. Eu vou lá, então. Ultraformer. Procure saber. Eu vou procurar saber contigo. Ultraformer. É bom? Eu tô precisando ir lá. O meu já tá dando aquele puta pelicano de novo? Pois é. É bom. É um aparelho que meio que dá um... Ah, eu amei isso. É mais chique do que pelicano. Porque eu não tenho maior problema, né? Às vezes eu vou assim... Por exemplo, no nosso filme... Mano, eu cheguei botocada lá no nosso filme. Nosso filme estava... Se preparou. Eu olhava e falava assim... Puta, praticamente uma Glenn Close. Aí sim. Aí sim. Entendeu? Mas é caro pra caramba. É, é uma grande. Então, quando tem que fazer uma coisa, eu faço. Mas agora não tá dando, mano. Agora tem que fazer uma coisa aqui. Pelicano é mais chique do que pelicano. Aí eu falo... Pô, eu passo um peru de Natal, que eu digo na minha época, o peru de Natal não comprava no mercado.